Vamos aprender o acorde de Dó maior na posição 1. Nota Dó na mão esquerda. Nota Dó na mão direita, usando o dedo 1. Nota Mi na mão direita, usando o dedo 3. Nota Sol na mão direita, usando o dedo 5. Ouça o som do acorde completo. Instituto levando música para todos, e em todos os lugares. Projeto Louvai. Mais que uma arte, uma missão.